Fala rapaziada, beleza? DPJ na área. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas ou praticamente a dúvida que mais esquenta as cabeças dos produtores no mundo inteiro, né? O X da questão de uma colocação do vocal em uma música. Vamos lá. A gente sabe primeiramente que vocal a gente tem que gravar uma voz boa, um ambiente bom, que você consiga pegar bem as adicções, pegar um microfone de qualidade, aquela coisa toda. Mas na hora do tratamento tem o X da questão. Tem uma coisa que esquenta muito a cabeça dos produtores que se chama balanço, né? Às vezes o vocalista está cantando numa determinada potência, uma determinada potência e o refrão da música, ele vem e rasga de uma forma muito bruta. E aí você vai usando o compressor, você vai tentando botar no lugar e você às vezes não consegue encaixar 100%, deixar linear, né? Esse vocal. E muitas das vezes quando você tenta fazer, você mata o vocal, né? Primeiramente que você tem que entender. É bom sempre você quando está fazendo uma produção, se não for ao vivo, tá? Porque tem muita gente que já produz processando. Também dá para se fazer. É claro que isso requer uma certa experiência de estrada. Vocês já estão ouvindo o X para poder fazer uma produção. Também tem os equipamentos adequados para fazer essa gravação processada em tempo real, né? Na hora que a banda está gravando ali, pegando tudo, para você poder processar num todo, né? Então, só que o papo aqui não é sobre processamento na hora da gravação. É processar depois, né? Fazer o tratamento depois, como a grande maioria faz. Então, primeiramente, uma dica do PJ aqui, você vai gravar. Você vai gravar esse áudio sempre em fret, cara. Nunca equalize a voz, deixe sempre em fret. Pega um microfone de qualidade e grave. Então, vamos lá. Depois de gravado o áudio, pode ser, de repente o cara tem a voz muito aguda, de repente o cara tem a voz muito média, de repente o cara tem a voz muito grave. Então, você vai determinar qual a característica do vocalista, né? No caso eu, quando eu gravo, eu tenho uma, nas partes músicas muito altas, eu tenho o meu médio muito apurado. E nas partes baixas, o meu grave também, ele é muito pesado. O meu agudo já é mais controlado, isso devido à minha estrada e experiência. Então, já facilita um pouco, até na hora dos S's, né? Eu não tenho tanto S, assim, tão expressivo, que afeta muito algumas gravações, né? A pessoa que tem muito S, ela, ela, com certeza, tem que usar um de S, para poder aliviar, para não ficar aquela coisa chata, né? Todo mundo sabe. Existem algumas técnicas de gravações. Geralmente, quando você tem um vocalista que ele canta e tem muito S, é uma dica, tá, galera? Vá anotando aí que isso vai servir para vocês no futuro, tá? Geralmente, quando você for gravar um cara assim, você usar um microfone condensador, é bom você mandar ele cantar de lado. Em vez de ele cantar de frente, né? Ali no pop filter, né? Ele canta de lado, porque o condensador, ele tem uma capacidade muito grande de, de, de pegar aquele, aquele som real, né? Dependendo, claro, do microfone que você for usar. Eu uso aqui, o meu, é, para voz, eu uso o, 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 PM800, até esqueci a série, PM800, que eu comprei na, no Mercado Livre, entendeu? E é um microfone que, realmente, eu consigo fazer muita coisa legal com ele, que eu consigo pegar a expressão da voz real do vocalista. Então, isso aí é um caso à parte, não sei qual microfone que você usa, mas, é, quando você tiver um vocalista que canta com muito S, nunca bote ele para cantar de frente, colado no pop filter. Bote ele para cantar de lado, ele fica com o rosto de lado e cantando. Com certeza, você vai ter uma frequência bem mais limpa e você não vai ter tanto S. Isso é uma dica, tá, cara? É só falando algumas coisas sobre o processamento de hoje. Vamos lá, vamos abrir esse vocal aqui. Deixa eu, eu botar ele aqui sem nada e vamos escutar. Deixa eu aumentar, porque ele está baixo, né? Ele foi gravado baixo. Deixa eu aumentar ele aqui e depois eu volto para o lugar. Não, não, não fiz limpeza, tá? Ele só está para a gente poder fazer a videoaula. O que que eu percebi aqui? Ele tem uma região média, né? É, até bem expressiva, em termos da dicção. É, tem pouco grave, tem pouco peso na voz e o agudo dele é razoável. Então, ele trabalha mais a parte média, né, do vocal. Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? No caso, deixa eu abrir aqui, os vestes. Eu já sabendo disso, eu vou usar hoje aqui, diferente, tá? O plugin que é usado no Sunforge, tá? Estou usando no Reaper. É da Sony, entendeu? É um equalizador bem simplesinho. Então, o que que eu fiz aqui? Eu não trabalhei muito a região média dele, só mais ali o brilho, né? Para equilibrar com a região grave, que eu trabalhei aqui em 113 Hz e 56 Hz, tá? Para dar aquele grave pesado no final. E trabalhei também a região aqui de 3.6K, 7.2 para dar aquele agudinho, né? Para equilibrar com os graves lá de casa. E levantei um pouquinho aqui em 1.8K. Mas a região média, aquela 450, 900, 225, eu não mexi. Porque ele já tem uma expressão muito boa naquela região. Então, agora vamos escutar o vocal. Deixa eu baixar um pouco aqui, porque eu aumentei. Ele com a expressão do equalizador. Vamos ouvir sem. Deixa eu aumentar de novo. Ó. Então, você tem que perceber isso no vocal. De quem for gravar, você tem que perceber. Cara, esse cara, ele canta muito médio. Eu acho que eu vou trabalhar um pouco a região do brilho dele. Vou botar um pouco de peso na voz do grave. Para eu poder ter um peso equilibrado com a região média dele. Que eu acho que eu vou ter uma voz mais cheia. E foi o que eu fiz aqui. Deixa eu baixar aqui, senão vai ficar muito alto. Vou botar aqui um volume razoável. Vamos ouvir agora, ó. Agora com a equalização. Só a equalização. Sacou como é que foi o esquema aí? Bem simples com o equalizador. Essas dicas que eu estou dando, cara, elas são essenciais para você estudar, tá? Você pegar as dicas que eu estou te dando e tenta botar nas suas ideias. E ali você vai criando a sua, tá? Nunca, eu nunca peço para ninguém copiar o que eu estou fazendo, tá? Porque não adianta você me copiar, porque vai chegar um momento que você vai estar gravando uma pessoa e você vai se perder. Então, aqui, eu estou te ensinando como você deve agir num momento como esse. Entendeu? Eu tenho um vocal aqui que eu tenho muito médio e automaticamente eu precisei levantar o peso da voz, que é o grave. E também equilibrar com o brilho para não ficar muito fosco, né? Porque se eu não equilibrasse, o som ia ficar fosco. Eu equilibrei ali com a região dos agudos, né? A região do ar, né? Junto com a região ali do brilho da voz. Vamos lá, então. Aí, o que eu usei depois? Eu usei um compressor. Eu gosto de usar o CLA. Por que eu boto muito CLA nas minhas produções? Porque eu uso outros compressores, mas sempre volto com o CLA. Porque o CLA, para mim, ele é um compressor que, além de trazer os harmônicos para a cara do áudio, ele também é bem simples. Eu posso fazer uma compressão total do áudio inteiro. Entendeu? No ganho e reduction, né? Dele. E também ele serve como um pré-ample. A amplificação dele é muito poderosa. E isso é muito legal. Ele é um pré-ample, ao mesmo tempo um compressor. Ele também pode se trabalhar com o limiter. Então, ele é realmente um compressor muito bom. Até hoje, de todos os compressores, é o que eu mais gosto. Eu gosto de usar muito ele para vocal, para guitarra, praticamente para tudo, né? Eu acho que ele se encaixa. Até hoje, eu não tive nenhum problema em usar ele em outros instrumentos. Baixo, por exemplo, é muito bom. Então, está sempre comigo aqui. É um compressor que eu gosto. É básico, fácil de mexer. Qualquer um consegue mexer nele. Entendeu? E o que eu fiz aqui? Eu dei uma amplificada e, ao mesmo tempo, dei uma chapada na compressão do ganho e reduction. Aí, vamos ver como é que ficou. Vou soltar com ele agora. Automaticamente, ele trouxe os harmonios. Você vê que o som ficou mais gostoso de ouvir. A voz dele ficou mais expressiva. E vai ficar pancada. Vai ficar aquele vozeirão na música. Não vai ficar aquela voz morta dentro do áudio. É um instrumental bonito e a voz do cara quebra tudo. Eu vejo tantas produções grandes que isso acontece. O vocalista, às vezes, não tem uma voz muito expressiva. Mas dá para você trabalhar a voz dele e deixar a voz dele bem encaixada no áudio. Entendeu? Então, às vezes, eu vejo produções que a voz está morta, velho. Sem nenhuma expressão dentro da música. Entendeu? E a voz, ela tem que estar com expressão, cara. Ela tem que estar com uma expressão legal. Uma adicção boa. Uma nitidez legal. Para que você possa curtir o som todo e equilibrar aquilo ali, claro. Agora, o que que eu usei depois? Eu botei um reverb antes. Também da Sony, tá? Bem simplesinho, né? Um reverb plate. Eu achei que ficou legal. Vamos ouvir com o plate. Vamos lá. Ou seja, com o VST simples da Sony, que é usado no Sunforce, tá? Que eu estou usando aqui no Reaper. Você consegue fazer. Porque esses VSTs da Sony, eles são maravilhosos. São antigos, tá? Tem muitos anos já que eles existem. Mas tem uma qualidade excepcional. Que você fica admirado com a qualidade que ele tem. Que esses VSTs tem. Então, eu misturei aqui o Wave com o Sony. E eu já tenho uma voz já praticamente quase pronta. Aí, o que que eu faço? Qual é o X da questão agora? Eu preciso linear. Para que na hora que ele cresça no punch, né? Que ele vai cantar mais alto. Eu quero manter esse balanço mais controlado. Ali, pô, eu já expliquei em várias vídeo-aulas. Essa aqui eu estou dando com mais calma e detalhes. Para você entender. Eu uso aqui o L2. Eu estou usando ele estéreo. Por quê? Para não matar o Reverb, tá? Porque esse Reverb, ele está no padrão mais estéreo. Então, para não matar ele, eu estou usando o L2 aqui. Porque se eu usasse o Mono, eu vou modificar essa frequência do Reverb. E meu lance não é quebrar essa frequência do Reverb. É deixar ele soar da forma correta. Então, vamos lá. Vamos ouvir agora. Você sentiu? Na hora que ele canta a parte mais agressiva, o limiter, o L2, ele segura. Então, aqui você, no caso, você vai equilibrar, para que também não mate a dinâmica, o balanço da voz, né? Ele não vai chapar, né? Você vai deixar ali no nível que você conseguiu ouvir. Não, está tudo encaixado, na hora que ele canta mais alto, não está sobressaindo demais. Você está no equilíbrio e você mantém um equilíbrio vocal mais linear. E agora eu vou soltar com a música para vocês sacarem como ficou. Vamos lá. E agora eu vou soltar com a música. Aí o que eu recomendo aqui é que, na verdade, tem que se fazer uma limpeza, tá? Desses espaços que ele para de cantar, porque ele respira, ele, 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 às vezes, morde a língua. Então, o que que acontece? É, fica uns barulhinhos, né? Porque o, você tem que lembrar que o CLA 2A, ele está ali, ele puxa tudo isso para frente, né? E você tem que fazer essa limpeza. É, às vezes, deixar uma respiração ou outra, fica até bacana. Mas, tem que ter cuidado com isso aqui, tem que fazer a limpeza, não pode deixar de fazer a limpeza. Aqui eu não fiz a limpeza, só foi para mostrar na videoaula. O vocal também está um pouquinho mais alto. No caso aqui, você tem que equilibrar com a música, você vê que ele está mais na frente. Aí aqui você, o volume, velho, o volume da track. Tentar acertar aqui, ó. Baixei demais. Ó, já ficou mais encaixado. Já ficou mais encaixado. Aí, o efeito, o reverb, plate, delay, chorus, o que você for usar na voz que você acha que tem a ver com o som que você está produzindo, porque isso é livre, cara, não existe uma regra. Você usa o efeito que você achar legal. Muito, pouco, quase nada. Depende do que você está enxergando, tá? Isso aí já é a parte criativa do áudio, a parte da criação, né? Que você vai moldar o áudio que está nas suas mãos. Então, essa foi uma dica rápida aqui do PJ. O X da questão, né? Vocal, o X da questão. Para você que está chegando agora aí no canal, esse é um canal dedicado à produção musical. Se inscreva no canal, toque no sininho, divulgue para os seus amigos, tá? Porque essas informações têm que chegar a pessoas que precisam, porque tem muita gente aí que precisa dessas informações, que aqui são os macetes da produção. Os macetes da produção é onde todo mundo quer aprender. Ficar mostrando compressor, aparelho, tudo é legal, mas tem que mostrar também os macetes, como fazer, como é que eu faço, por onde eu sigo, entendeu? E o circuitativo está aqui para isso, para te ensinar os caminhos. E se você quiser participar da campanha aí, mixando na escola, fazendo uma doação para o canal, Fique à vontade, a gente aqui está aceitando as doações. É bom que você ajude o canal, porque você sabe que as videoaulas aqui eu faço de graça, não cobro nada e nem vou cobrar. Então, esse canal é um canal livre, é um canal nosso, para que a gente possa falar sobre áudio e levar o conhecimento, beleza? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho